1, 2, 3, 4, 5, ei, 1, 2, 3, 4, ou As crianças atentadas no meio do mundo andando descoladamente sem contar o segundo Pra que comprar mais comida? Pois nós só dependemos da vida Por quê? Por quê? Como prever o futuro, o emprego, a vida Até o último respirar o sol, a lua, em busca do mar Podemos dizer, estou jogado ao mundo, não pegue o pé da letra, só diga que é profundo De cima abaixo, de pé a cabeça, cantando essa canção antes que eu enlouqueça Qual o sentido da vida? Eu me pergunto, seria o sol ou seria o mundo? Estresse, loucura, às vezes um descanso e a maturatura é ver Azul, amarelo e violeta De cima abaixo, de pé a cabeça, cantando essa canção antes que eu enlouqueça O sentido da vida? Eu me pergunto, seria o sol ou seria o mundo? Estresse, loucura, às vezes um descanso é a mais pura cura Verde, amarelo, azul, lilás Ei, ei, oh, ei Se pensarmos direito, todos são iguais, estamos todos presos nesse buraco fundo Esse buraco conhecido como mundo Tente não se confundir no meu jogo de palavras Espere que não esteja voando com essas grandes asas Acima abaixo, de pé a cabeça, cantando essa canção antes que eu enlouqueça O sentido da vida? Eu me pergunto, seria o sol ou seria o mundo? Estresse, loucura, às vezes um descanso é a mais pura cura Verde, azul, amarelo e lilás Não se preocupe, não se preocupe A canção tá quase no fim Só preste atenção e olhe bem pra mim Se inscreva no canal, se inscreva no canal E já deixe seu like Obrigado por ver se chegou até aqui Se inscreve aí, se inscreve aí De cima, abaixo, de pé a cabeça Cantando essa canção antes que eu enlouqueça O sentido da vida? Eu me pergunto, seria o sol ou seria o mundo? Estresse, loucura, às vezes um descanso é a mais pura cura Verde, azul, amarelo, violeta, violeta De cima, de cima, de cima, abaixo Os pés, a cabeça Não pegue o pé da letra Não pegue o pé da letra Cantando essa canção antes que eu enlouqueça O sentido da vida Me pergunto, seria o sol ou seria o mundo?